Eu sou o Agnaldo Oliveira e o seu cafécorporativo.com.br no blog, no Facebook e no YouTube e também na vida real que de vez em quando vocês me chamam aí pessoalmente para bater um papo com vocês. Enquanto você não me chama, fica ligado nas dicas que eu vou dar no dia de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito daquela empresa cujo seu principal sócio ou o seu dono não é especialista no produto. Por exemplo, o dono de uma barbearia tem que ser barbeiro? O dono de um restaurante tem que ser um chefe muito bom na cozinha? E será que a principal característica do empresário de sucesso é habilidade técnica? Ou será que ele tem que ter outras habilidades também para poder ter sucesso? Já já nós voltamos aqui no Café Corporativo. Uma vez lá nos anos 90, eu creio que tenha sido em 1994, que eu tinha um Scorch XR3, lembro bem dele, vermelho, né? Todo carro de boy. Poxa, em 1993 eu tinha 21 para 22 anos e eu comprei esse carro, ele veio sem o aparelho de som. Então eu fui a uma loja de departamentos, comprei o aparelho de som para colocar no carro, não tem nada a ver com a tecnologia de hoje, né? E fui até uma loja que instalava esse som, porque eu obviamente não tinha a menor noção do que eu tinha que fazer ali. E quando eu cheguei nessa loja, que eu levei o som, perguntei para o cidadão quanto que ele cobrava para instalar aquilo, ele me deu o preço, eu topei e fiquei ali sentado num banco que estava por ali, esperando ele fazer a instalação. Então foi lá, abriu todo o painel, puxou os fios e começou a descascar os fios e abriu a caixa do equipamento. E aí uma coisa me chamou a atenção, ele pegou um manualzinho do equipamento e começou a olhar o manual e ler. E a primeira coisa que me passou pela cabeça na época foi assim, nossa, o que está acontecendo? Eu estou pagando para um cara instalar o som para mim e ele não sabe instalar o som? Se fosse para ler manual, eu mesmo faria, né? E obviamente que eu não faria. O que o cara estava vendo era simplesmente polaridade, marcas diferentes, tem cores de fios diferentes e ele estava observando isso. Mas o cliente tende a sentir mais segurança ou menos segurança se as pessoas não olham manuais, enquanto que deveria ser o contrário, né? O profissional mais cuidadoso, ele olha manual. Você vê uma contradição nossa. Uma outra coisa interessante também que eu queria chamar a atenção é que nós sempre achamos que as pessoas têm especialidade no ramo que elas trabalham. Então que o dono de um negócio é especialista no comércio ou naquele produto, naquele principal produto que ele vende ou naquele principal serviço que ele oferece. Isso não é necessariamente uma verdade. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma reunião numa empresa que fazia especialidades médicas, ela atendia em casa. Então, por exemplo, você tem aí uma pessoa com uma doença crônica e ao invés de levá-la até o hospital, essa empresa ia até a sua casa fazer o tratamento dessa pessoa. E eu conversando com o dono da empresa, perguntei, você é médico? Qual a sua especialidade? Eu falei, não, eu sou engenheiro civil. Eu falei, como assim você é engenheiro civil? Você não é médico? Ele falou, não, eu não sou médico. Nunca passei perto de uma faculdade de medicina. Tá, e como é que você surgiu com a ideia de ter uma empresa nesse segmento? E ele falou assim, eu vi a demanda, vi a necessidade e abri uma empresa nesse segmento. E eu não preciso ser médico para ter uma empresa de medicina. E é uma verdade, isso faz mais de 20 anos que eu tive essa experiência de conversar com essa pessoa. E de lá para cá comecei a pensar muito sobre isso. Por exemplo, uma vez eu estava em Belo Horizonte, uma convenção da rede que eu trabalho, das escolas de inglês, na qual eu sou franqueado, e nós fomos, estávamos todos com a camiseta dessa escola, que é a Rede Uptime. E lá em Belo Horizonte há um restaurante muito legal, nós fomos todos nesse restaurante. É um self-service que fica lá no alto de um prédio, ali na Rua da Bahia, não me lembro exatamente esquina com qual outra. Mas é um restaurante muito bonito e aquela fila de gente, todos com a camisa igual. E eu lembro que duas senhoras conversando, também na fila, perguntaram assim, nossa, será que tudo isso é professor de inglês? E as pessoas acham que quem trabalha numa escola de inglês tem que ser professor de inglês. Quer dizer, na escola de inglês não tem administrativo, não tem comercial, não tem recepcionista, não tem a pessoa da faxina. Todo mundo tem que ser professor de inglês. Isso é um problema, inclusive, que às vezes a gente enfrenta. Vai contratar uma pessoa boa para a área comercial e ela já vem falando assim, nossa, mas eu não sei se eu vou conseguir trabalhar aqui porque eu não falo inglês ainda. Bom, é óbvio que é uma oportunidade para ela falar o inglês, mas não necessariamente para começar a trabalhar numa escola de inglês, você tem que falar inglês a menos que você venha da aula e, obviamente, que precisa. Existem empresas que quebram e é muito, talvez o principal fator que faça as empresas nascentes quebrarem, é que elas normalmente nascem do sonho de uma pessoa técnica, sabe? Alguém que tem uma habilidade X porque trabalhou durante anos num determinado segmento e agora ela quer ter a própria empresa. Então, aquela senhora que era cozinheira, ela resolve abrir a sua própria empresa de alimentação. E ela não se estrutura com outras áreas, como, por exemplo, administrativa e comercial. Então, não é porque você sabe cozinhar muito bem, maravilhosamente bem, que você vai ter sucesso na sua área como empresária. Você precisa se estruturar. Você pode ser um especialista técnico numa área mecânica, por exemplo, você é uma autoridade naquela área. Mas se você não tiver alguém que te ajude a administrar a empresa, a vender o seu produto, não adianta nada você ser bom, porque você não vai crescer e muitas vezes não vai nem sustentar os clientes que você já tem. É lógico que a indicação, o boca a boca, isso é muito importante, chama-se networking e nós estamos numa fase onde se valoriza muito isso. Mas isso por si só não resolve. Tem que ter metodologia de fidelização de clientes, tem que ter metodologia para se prospectar clientes e assim por diante. É muito comum a gente conversar com pessoas que reclamam do sócio, porque o sócio é muito bom numa determinada coisa e por justamente ele ser tão bom naquilo, ele não valoriza a outra área. Eu conheço pessoas até dentro do meu ramo de atuação, que é a escola de inglês, que elas falam assim, olha, na minha escola o importante é a área pedagógica. Ok, então ela vai ser um curso maravilhoso que ninguém vai fazer. E não adianta você ter um curso maravilhoso que ninguém faz. É importante que você tenha um curso maravilhoso sim, mas que você tenha pessoas lá fazendo. Então a área comercial é tão importante quanto a operacional. Você tem uma transportadora e a sua logística é maravilhosa, mas você não consegue colocar no mercado. Daqui a pouco vai lhe faltar dinheiro e consequentemente vai lhe faltar, faltando clientes, falta dinheiro. Faltando dinheiro vai lhe faltar qualidade, porque é impossível você ter uma qualidade elevada sem ter uma estruturação financeira, sem ter uma base financeira também, que é adquirida através da renovação de clientes. Então a dica do café corporativo de hoje é essa. Você não necessariamente tem que ser técnico no principal produto da sua empresa, mas você tem que ter uma habilidade fantástica naquilo que você quer coordenar dentro da sua empresa. A maior empresa de táxis do mundo hoje não tem carro, que é o Uber. A maior empresa de hospedagem do mundo hoje não tem absolutamente nenhum hotel. A maior empresa de filmes, Netflix, não tem um DVD sequer. A maior empresa de mídia do mundo é o Facebook. Não gera absolutamente nenhum conteúdo. E mais, a maior empresa de varejo do mundo, que é o Alibaba, não tem estoque. São outros tempos. É uma coisa pra você refletir. Comece a pensar qual pode ser a sua especialidade dentro da sua empresa, mas, acima de tudo, dê oportunidade pra alguém que faça outra área também ser especialista. Então você é um comercial bom, vende pra caramba, lembre-se que tem que ter alguém técnico e tem que ter alguém administrativo. E se você é o técnico, lembre-se que você precisa ter o apoio das outras pessoas, porque não adianta você jogar no melhor time, você tem o melhor futebol, se você não consegue administrar o seu time. Você não vai jogar sozinho, você não vai ser campeão do mundo sozinho. Então, pra que você possa ser campeão do mundo, a dica do Café Corporativo é associe-se a pessoas que você possa confiar. Faça uma troca de ideias realmente e divida as funções. É muito importante que cada um esteja no seu quadrado. Este é o Café Corporativo e nós voltamos a semana que vem com mais uma dica com conteúdo interessante que possa ser realmente usado no seu dia a dia. Enquanto isso, compartilha esse vídeo e comente e traga seu feedback. E deixe aqui no próprio veículo que você estiver assistindo isso, com certeza vai ter algum lugar pra você fazer o seu comentário e dizer se isso fez sentido pra você. Beijão no coração, cafécorporativo.com.br. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto